Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso, ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu tivesse o amor, Ainda que eu tivesse o amor, Oh, one day All the love will somehow be gone your way All your pain will fade to memory one day Agora, portanto, permanecem essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor.